Eu tô aqui na Líquido da Rua José Paulino e olha só o que nós temos aqui nessa unidade também pra você Lançamentos e uma loja repleta de lançamento, tanto moda praia quanto moda fitness E eu vou te passar toda a informação, se você quiser o contato agora, você vai se inscrever aqui no meu canal Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever, ative todos os sininhos pra você receber as notificações e perder nada Você não pode perder, então bora arrasar O contato vai te mostrar mais, mas se você quiser que eu te mande o link, é só escrever Eu quero comprar agora e eu te mando o link pra você nos comentários Vamos conhecer a Líquido com várias opções e novidade e forma de pagamento incrível, vem comigo Aqui na Líquido você tem opções de comprar, tanto na loja física quanto online Vou deixar na descrição a loja online também pra atacado Nós temos a parte da Outlet, onde você consegue promoções com 50% off Identificadas nas peças Tem moda masculina também, moda fitness E a moda praia em liquidação, que eu já te explico como faz pra você comprar aqui Se você comprar 12 peças, tem 25% de desconto E se comprar 24 peças, tem 50% de desconto Essa é a opção maravilhosa pra quem quer comprar Se você quiser ser uma revendedora oficial da Líquido, eu vou deixar na descrição Um contato pra que você possa também ser revendedora oficial Lançamentos por aqui, na moda fitness Se você comprar 12 peças, tem 15% de desconto E se comprar 24 peças, tem 30% de desconto Moda fitness também tem essa opção pra quem quer começar e revender Pra atendimento no atacado, você que é lojista, tem um lugar especial pra você Pra você sentar, ficar tranquila e receber todo o conforto No atendimento especial no atacado, é showroom pra você E pra comprar na Líquido, pode ser atacado e varejo São muitas opções, agora coloca pra mim se você amou Quero contato, vou deixar na descrição Mas eu posso te responder nos comentários É só escrever, eu quero comprar agora E eu te mando o link pra você arrasar Se vier na loja, fala que viu Carhuama E se você amou, conta pra mim qual dos itens que mais você ficou apaixonado aqui na Líquido São mais de 800 peças e modelos pra você arrasar A Líquido tem muita opção na forma de pagamento Compras online, facilitando você na hora de revender Essa loja é sensacional, é a José Paulina no Bom Retiro Se você gostou, posso trazer mais lojas como essa pra você Bora começar o seu negócio que ainda dá tempo pra você começar e arrasar Vem comigo aqui na Líquido e fala que viu Carhuama Bora arrasar!